Sabe, do jeito que as pessoas estão, todo dia faz um aperto, todo dia faz um aperto, todo dia faz um aperto, todo dia corta alguma coisa e não corta nada das coisas que o Temer quer aprovar no Congresso com 30, 40 bilhões para deputados, vem cortar a porra dos benefícios do povo, a aposentadoria, vai querer agora mudar a emenda 57 do Código de Florestal para tentar acabar com a pequena propriedade no campo, quando na verdade, ou seja, o que nós precisamos é soltar esse país para crescer, eu te confesso que eu pegaria 100 bilhões da reserva e colocaria para fazer esse país voltar a crescer. E por quê? Só pode fazer isso quem acreditar no que está fazendo. Sabe, se eu tenho confiança no que estou fazendo, eu vou dizer ao povo brasileiro, olha, não dá para continuar assim. O BNDES vai voltar a financiar o crescimento econômico desse país, a Caixa Econômica vai voltar a financiar a habitação, o Banco do Brasil vai voltar a financiar o pequeno produtor e esse país vai voltar a crescer. Vai aumentar a dívida, vai, mas nós vamos pagar. E só vai pagar quando o PIB crescer. Ou alguém tem coragem de dizer essas coisas, alto e bom som, e pagar pelo que vai fazer. E eu acho que eu tenho credibilidade para isso. Eu acho que eu tenho. Então, eu lamento dizer, mas eu acho que hoje eu sou a pessoa com mais credibilidade para dizer isso, olhando na cara, sabe, de uma pessoa de 80, de uma pessoa de 6 meses e de uma pessoa de 20 anos. Sabe, é isso. Por isso que eu quero votar. Eu estou convencido que eu posso ajudar a resolver o problema do país. Eu estou convencido que eu posso ajudar a resolver o problema do país.